Brasil O Eri vai te bancar, pode ficar tranquilo em ele Vai dar o que tu quiser, é só tu dar xerequinha Então toma, então toma, então toma, 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 toma DJ R estourou a boa e hoje ele tá com as notas O Eri estourou a boa e hoje ele tá com as notas Dinheiro não dá pra piranha, mas ele te dá piroca Então toma, 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 toma Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu O Eri vai te bancar, pode ficar tranquilo em ele Vai dar o que tu quiser, é só tu dar xerequinha Então toma, então toma, 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 toma... DJ R estourou a boa, e hoje ele tá com as notas O R estourou a boa, e hoje ele tá com as notas Dinheiro não dá pra piranha, mas ele te dá piroca Então toma, toma, toma Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu Mais um, mais um, tá É o DJ R, porra